Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 eu não sei de lá atrás da hora, falei, vou pegar a cidade, se não, faz que ele seca, porque esse estímulo deve dar uma palavra, porque eu vou emocionar, durante o 2 de semana, ele tem acabado escrevendo um livro de cubinhos, e tudo em México, se eu posso ficar de 2 de trecho, naquela que estava sendo uma unidade. E o que diz que é, que é, que é, que é, que é, é a coisa que mais é de termino, que eles são, mas é só cada coisa, mesmo que ele tem que dizer assim, que forma de existir, Eu não tenho ideia do que eu disse, mas eu tenho que ter outro. Então, eu estava desesperado. Alguém aí, como não, porque ele é bom? Eu não tenho ouvido, mas eu tenho a sua coisa. É rotina. E mão nos peitinhos. E água nascer de flor no jardim, cola de mãe, namoro. Vai dar de banho, batom, vai dar de terno e gravata, vai dar de jeans e camisetas, livros, cinemas, gavetas, mercados. Até os três, os atores que estão usando a ter, os atores que estão usando, os atores que estão usando, os atores que estão usando. E eu, eu vi um traço que tem estado a cidade. Mas ela é, vai ter um cabelo. E o que é um dia que eu tenho que fazer depois de uma história de local? E eu estou fazendo uma questão de hora de jato. Então, eu vi um barulho de arquivos de flor, ele fez a minha história de mel, que é um falso histórico. Um falso histórico, horroroso, só o que eu tenho que dizer, que é a minha mãe, que é a história de um espiral, um ator. E aí, ele tinha que ver com as mãos de virilas. Um imperado, que eu chamo de arte da minha mãe, que eu tenho que fazer. E eu tenho que abrir pra mim. E esse negócio da gente, é o cliente que isso tem que esperar, ele . Tudo mundo faz isso que buyinga, diminuindo, porque tudo que dá aouch with Asia entre os quartos Aveушум, e o do Yoquequei, são os quartos Am一點, a língua. E o débito Google é uma loja de monólogos, solidarity por dez horas, que vai ter uma camp Na da 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 Sistema do Nome. mas é só que eu tenho que falar. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver.